E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo aí de My Summer Car. E galera, eu tô aqui no save do nosso Satsuma GT, manos. E o telefone tá tocando. Minha Nossa Senhora, que horas são? Olha só, velho. Duas da manhã. Vamos atender aqui. Caraca, mano. O bebão pedindo pra pegar ele, velho. Não, pera aí. Ah, é isso aí mesmo, mano. Eita, não passa mal não. Caraca, mano. E o bebão já falou da maleta dele, mano, de dinheiro. E manos, na moral, vamos buscar ele lá, na moral. Que né, mano, a gente não tá com muito sono ainda. Então eu já vou louco aqui, ó. Dar o lesão de Satsuma. Deixa eu botar meu capuzinho no lugar. Já tô até acostumado aí. E sempre que eu abro esse save, esse capô tá fora do carro, mano. Não sei por quê. Deixa eu olhar o óleo aqui na luz. Que parece que tá ficando escuro. Mas sei lá, pode ser a luz mesmo. Nossa, tá... Aí, ó. Dá pra ver mais ou menos. Tá suave ainda o óleo, velho. Beleza. Vamos ligar nosso site do Minha GT. A gente vai se preparar pra fazer uma revisão nele, mano. E eu tenho que pagar a multa, né, galera? Mano, na moral, tem uma multa de 10k pra gente pagar, velho. E eu vou ver se eu pago hoje, antes que a polícia apareça aí pra me prender, velho. Se a polícia aparecer pra me prender, ferrou. Deixa eu colocar o capô aqui. E, galera, se vocês curtem aí a série de My Summer Car, deixa aquele like aí pra fortalecer, que ajuda demais. E se você é novo no canal e tá assistindo esse vídeo, se você curtir, se inscreva no canal aí para mais vídeos de My Summer Car, mano. Que nossa série tá top demais, velho. Mano, na moral, eu acho que nesse save aqui, eu vou conquistar primeiro a Susque e depois eu vou levar o carro pro Rally. Porque eu tô ligado que ela vai gostar do Satsuma GT, tá ligado? E se eu for levar o carro pro Rally, vou ter que colocar aqueles bancos concha. E aí ela não curte tanto, mano. Bem, vamos ver o que eu tenho aqui no porta-malas. Hum, já sei até o que é isso aqui, ó. Quer ver? Filtro de óleo, mano. Como eu disse, eu tô me preparando aí, né, pra fazer uma revisão no Satsuma. Eu já comprei o filtrinho novo, já. Aí, suave. Vamos ver se nosso Kiju tá pronto, galera. E depois eu vou vender, mano. O único problema é que eu não sei se o Bebão vai tá lá, né. Porque eu vou levar ele e ele vai passar o dia todo dormindo, eu acho. Porque eu vou levar ele pra casa. Mas, ó, o Kijuzinho tá aqui. Eu já vou botar no carro também. Bebão podia aceitar o Kiju, já que a gente vai pegar ele e levar pra casa, né. Podia já aceitar o Kiju, mas eu acho que as garrafinhas de Kiju não estão aqui em casa. Tô dando uma olhada assim, mano. Tá parecendo que não estão aqui, não, ó. Deixa eu ver. Aí, ó, tem três aqui. É suave. A gente vai ter que pegar lá no lixão mesmo. Bora que bora sair com o carro de vagarzinho aqui, sem mais enrolação. Opa, eu vou colocar meu detector de radar aqui, véi. Na moral, esse aqui quebra um galho danado, hein. Não quero pegar a polícia. Quero pegar mais multa, não, né. Vamos que vamos. Botar o cinto. A gente vai dirigir à noite aí. Mó perigo. E bora lá, mano. Tomara que o bebão dê bastante dinheiro. Mó escuridão, hein, galera. Mó breu. Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui mais. Aí. Vamos que vamos, galera. Vamos mudar a cidade aí. Já vou pegar, vou abrir aqui meus negócios pra desestressar, tá ligado? Porque o bagulho tá louco, mano. E vamos que vamos, né, rumo da cidade. Espero que não aconteça nenhum acidente aí. Isso é louco. Ó a curvinha que eu gosto de morrer aqui, ó. Vamos entrar aqui. Hoje é dia de rali, mas não tem rali acontecendo ainda. O problema é que eu acho que o doido carro verde vai aparecer aí pra bater na gente, véi. Parece que eu vi as luzes dele aí. Sei lá. É, galera. Estamos chegando aí. O carrinho tá andando bem, véi. Eita. E parece que vai chover, hein, mano. Vocês viram o clarão do nada? Na moral. Deixa eu tirar um pouco o farol alto aqui. Estamos na BR, bem na parte iluminada, né? Não tem muita necessidade. Vamos entrar aqui. Vamos que vamos, véi. Ó quem tá aí, o rachador aí, ó. Namorado da Suski. A Suski tá lá dentro do carro, ó. Salve, bebão. Chegava mais, mano. Bora aqui, bora pra casa. Aí, galera, o estresse acabou. Deixa eu fechar aqui, ó. Vai falar nada, bebão. Eu acho que ele não vai falar nada, hein. Já me levou. Ele já me contou da maleta dele, tá ligado? Nossa, não morre, não. Vai ficar quieto a viagem toda. Só dormindo e aproveitando. Será que dá pra gente entrar? Dá. Só bora, galera. Mano, eu quero que ele me pague pelo menos uns 600 MK. Ia ser top. Já sei da maleta dele, né, véi. Ele não pode ser mão de vaca mais. Ó lá, se liga. O Alcizão correndo. Se a gente tivesse um... Eita! Caraca! Mano! Perdi muito o controle do carro. Mas deu pra salvar. Ainda bem que não tava passando o carro na contramão. Caraca, que que é isso, véio? A valeta, tá ligado? Nossa! Assustei! Tava falando ali do Alcizão. Que se a gente tivesse mais rápido, a gente ia bater no Alcizão. E quase que eu morro. Eu, hein. Aí, chegamos aqui na casa do bebão. Vamos ver quanto que ele vai pagar pra gente. Beleza, bebão. Mais tarde eu vou trazer um Kijuzinho pra tu, hein. Mano! Obrigado, bebão. Cê é massa, mano. Véi, falei que ele ia dar 600 MK. Toma. Valeu, mano. É nóis, mano. Até a próxima. Mano, ele tá mijado a impressão minha. Mano. Sujou o banco do meu Setsuma, né. Por isso que pagou dinheirão, véi. Cê é louco, mano. Bebão é muito louco. Bem, bora ir pra... Ir pra casa não. Ir pra... Eu não sei se eu vou pra casa. Ou se eu vou... Pro... Pro lixão pegar as garrafinhas de Kiju. Acho que eu vou pro lixão. Já aproveito e salvo o jogo e venho aqui vender Kiju pra ele. É isso. Eita. Eu tô vendo o farol do nosso primo, eu acho, hein. Do doido carro verde. Vou ter cuidado aqui nessa estrada. Eu não quero bater meu Setsuma GT, véi. Pegar a BR aí pela segunda vez, galera. Vai lá pro lixão. É, galera. Tô chegando aqui no lixão. E, manos, agora eu me pergunto. E faço essa pergunta pra vocês também. Será que a próxima vez que o bebão ligar já vai ser pra fazer a mudança dele, véi? Eu não vejo a hora de fazer essa mudança, mano. Ganhar mó grana, tá ligado? É mó legal também. É uma coisa diferente pra se fazer, véi. Nossa, eu não vejo a hora, manos. Espero que as garrafinhas de Kiju estejam aqui. E parece que não estão. Mano, perdi as garrafinhas de Kiju. Faço ideia de onde estão. Ó. Deixa eu pensar agora. Meu Deus, mano. Como eu sou burro, acho que tá na vanzinha. É, vamos ter que voltar pra casa, galera. Deve tá lá na vanzinha, mano. Vamos aí. Caraca, mano. Que coisa. Eu devia ter olhado antes de sair de casa, hein. Poxa. Deixa eu cortar um caminho maroto aqui. Caraca, galera. Tá chovendo muito nesse jogo, véi. E tá sol e chuva ainda. Ô. Caraca, véi. O sol tava nascendo pra lá, ó. Dava pra ver. Agora fechou ao mesmo tempo. Nossa, mano. E tá ruim é de ver a pista aqui, ó. Vamos ver se vai parar essa chuva até eu chegar em casa, véi. Aí, a chuva deu uma parada agora. Caraca, mano. Tá gostando de chover nesse game, hein. É, eu quero saber, galera, de vocês. Se o jogo de vocês tá chovendo bastante também, mano. Parece que foi depois que atualizou começar a chover mais, mano. Tenho essa impressão. Digam aí nos comentários se o de vocês também tá chovendo bastante. Eu, sinceramente, não gosto de dirigir na chuva nesse jogo, não, véi. É terrível. Vamos encostar aí e ver se as garrafinhas de cujo estão na van. Eu acho que estão, sim. Já vou aproveitar pra abrir o capô, dar mais uma cheicada no óleo. Que daquela hora lá tava à noite, né, véi. Não fiquei muito confiante, não. Ó. Ó as garrafinhas de cujo aqui. Nossa, eu fui no aeroporto, mano. À toa. Aí, vamos olhar o óleo agora de dia. Aí, galera. Ele tá mesmo meio escuro, mas tá suave, eu acho, ainda. Sei lá, tô todo confuso. Confuso. Aí, ó. Tá começando a escurecer. Dá pra dar mais um rolê com esse carro, véi. Hum, temos uma sacolinha aqui da... Da... Do mercadinho. Vamos ver o que que tem nela, véi. Na moral, essa sacola tá aí faz tempo. Eu nem lembro, véi. Ó. Tem comida. Vamos abrir. Nossa. Agora eu tenho que arrumar a casa, hein, galera. Mano, na moral. Vou arrumar a casa depois. Deixa eu pegar as garrafinhas de cujo. Já vou colocando as garrafinhas tudo aqui no carro. Agora eu não sei se eu tenho que... É... Que salvar o jogo pro bebão aparecer lá. Ah, faço ideia, mano. Não faço ideia. Eu acho que eu vou salvar por via das dúvidas, véi. E bora preparar mais que o Ju, né, galera. Bora que bora, mano. Mano, enquanto eu tô enchendo esse baldão, eu vou arrumando a casa. É isso aí que eu vou fazer, véi. Aí, ó. Já arrumei as batatas fritas. Agora é só pegar o baldão que deve tá cheio. Aí. E vamos preparar o Kiu-Ju, galera. Deixar o balde aqui, ó. Pegar aqui seis açúcares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E dois fermentos. Um, dois. Cabou, véi. Vamos fazer o melhor Kiu-Ju que existe. Se liga. Teve até uns itens que não contou. Tem que contar. Aí, esse aqui foi. Esse aqui foi. Aí, verifica aqui embaixo. Tá suave. Agora é só tampar. Deixa eu colocar as salsichas aqui, mano. Nem vai caber. Deixa eu ver. Ah, pior que cabe, ó. Dando os tremeliques, mas tá indo. Aí, ó. God, véi. A geladeira tá enchendo de novo, hein. Pois é só comprar um leite que tá faltando e já... Eita, poxa. É, uma salsicha não entrou muito bem, não, véi. Nossa, pior que foi parar onde, será? Oh, bagulho sumiu, véi. Aí, galera. Aí, galera. Dispensa arrumada. Top demais. Opa! Já ia me esquecendo das pizzas. Só não sei onde eu vou botar as pizzas, véi. Eu tô pensando em botar... Ah, cabe aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó. Certinho. Mais uma. Aê, God. Deu certinho, né? A geladeira tá cheia agora. Deixa eu fechar a casa aqui. Na real, vou até comer uma pizza, véi. Com fome. Aí. Pizza não sustenta tão bem, não, né, véi. Comer esse leite também. Tomar esse leite. Aí, ó. Top. Agora sim. Bem, eu vou salvar o jogo aqui, galera. Pra gente ir direto pro bebão, mano. Ah, uma coisa que eu vou fazer é ser parafusar esse... Capô também, mano. Eu abri pra ver se ele tava parafusado. Porque ele tá caindo à toa, tá ligado? Aí eu vou parafusar ele já. Antes que eu me esqueça. Aí. Chave número 6 aí, que é a do Capô. Bem, galera. E bora ver, né, se quando eu salvar o jogo, vai... Vai cair o Capô de novo. Talvez ele estava caindo aí, porque ele tava desparafusado, né, véi? E eu não sabia. Bem, galera. Voltei aqui. Bora que bora ligar o Satsuma. E partir pro bebão, mano. Vou ligar o Capô. Ó. Já vi que o Capô tá desposicionado ali, hein. Vamos deixar aqui o afogador puxado. É, galera. Não adianta, mano. Tá caindo toda hora que eu volto pro jogo, Capô, mano. Vamos ver se ele tá pelo menos parafusado, do jeito que eu deixei. É, parafusado tá. Só tá caindo sempre que eu volto pro jogo. Não sei por quê. Será que tem um cafezinho maroto aqui pra gente, galera? Que a gente tá virado, véi. Ih, acho que acabou, hein. Acabou nada? Tomar uns dois copos aí de café. Meu Deus, tô com muito sono, véi. Acho que agora acabou. Deixa eu ver. Nossa, acho que acabou demais, véi. Copinho muito sujo, véi. Tem que lavar. Fazer mais café. Tomara que tenha café aqui. Pode café, mas acho que tem. E se não tiver também, eu tenho outro na dispensa, véi. Vamos fazer um café bem forte. Dá pra botar mais? Dá nada. Ah, não. Acabou também. Ah, mas tá bom esse café aí. Bora jogar esse daqui fora. É, galera. Começou aqui a borbulhar o café, mano. A ferver. Vamos desligar o fogo aqui pra andar B. Ó. Tenho mó medo de perder a casa consumida pelo fogo, mano. Bora tomar enquanto tá quente aí uma xícara. Aí, o café ficou bom, hein, véi. Tá baixando bastante a fadiga. Aí, galera. Bora que bora lá pro bebão, mano. Sem mais enrolação. Tomara que ele esteja lá, véi. Vamos lá. O carro já tá na temperatura ideal aqui. Deixa eu desligar o farol. Só vou ligar o painel que eu acho bonito esse painel verde do Setsuma. Vamos que vamos, galera. Vou dar uma parada ali pra ver se tem conta pra pagar, mano. Na real não vou pagar a conta não, mano. Porque vai que eu vendo aqui o Ju e o dinheiro não dá ainda pra... Pra pagar as multas, né, mano. A multa, no caso. Então só bora. Depois a gente se vira com as pontas. Agora é onde o negócio fica perigoso. Tá tendo um rali. E olha lá, ó. Se liga, galera. Falou! Top. Tem mais carro vindo? Tô ouvindo muito barulho de mais carro, véi. Nossa, vai ser terrível. Olha lá. Bem, vamos que vamos com muita cautela. Que eu não quero bater com o doido do rali, não, véi. Pelo menos os carros deles são barulhentos. Então dá pra ouvir de longe, véi. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa. Pior que o cara perde o controle e quase bate no meu carro. Caraca, que loucura. Estamos safe. Aí. Bora aqui, bora, galera. E aí, bebão. Só assistindo um ralizinho maroto, mano. Hoje eu trouxe um Kijuzinho aí pra você. É, galera. Conseguimos chegar salvos aqui, né, mano. Deixa eu tirar essa seta. E bora aqui, bora vender o Kiju pro bebão aí. Eu não vou nem desligar o Satsuma. Vê se tá bom aí, bebão. Aí, galera. Acho que eu não esqueci de nenhum. Deixa eu olhar a caixa de roda aqui do Satsuma. Suave. Vamos ver aqui quanto que deu. Ué. Teve Kiju a mais hoje, é. Valeu, bebão. É, galera. Deu Kiju a mais aí, mano. Pro bebão. Uou. Bem. Bora voltar pra casa aí, né. A gente tem que correr. Porque os dois do raliz vão tá passando, mano. A gente tem que ser mais rápido que eles, é. Vamos voltar na velocidade. Aí, ó. Eu voltando na velocidade, deixando o carro morrer. Vamos que vamos, mano. Bem, o bagulho aqui vai ser rápido. Pelo menos, a gente tá na direção que os ralizeiros tão fazendo o rali. Então, a probabilidade dele bater na gente é menor, mano. Pode... É menos arriscado. E ainda vou correndo aqui, ó. Com o meu Satsuma GT. Só tem que ter cuidado com esse Gomer Cobra aqui. Pra não escorregar e dar PT no carro, velho. Galera. Olha só o que que caiu do carro, mano. E eu salvei, hein. Mano. Na moral, velho. Eu achei que tinha caído essa parte aqui, ó. Que costuma cair normalmente. Mas não, mano. Caiu logo o cano de escape, velho. Na moral. Vamos dar um jeito de transportar ele pra casa aqui, ó. Aí, galera. Transportar ele assim de volta pra casa. Não vou colocar ele agora, não. Loh! Ele atravessou o carro. Mano, tomara que não dê bela, tá ligado? Vamos que vamos. Vou até colocar o cinto aqui. Que se der B.O. Por causa desse cano. É, tá suave por enquanto. É, galera. Tô chegando aqui em casa. E o cano se atravessou todo ali no carro. Na moral, velho. Tô até com medo de dar um bug louco. Aí o carro sai capotando. Aí, vamos deixar aqui. Nossa, esqueci a maletinha aqui em casa. Nem ia dar pra colocar o cano de escape caso eu quisesse, velho. Vamos desligar o carro. Mano, e primeira coisa que eu vou fazer aqui, velho. Bora pagar aquela multa. Se livrar logo dela. Antes que a polícia colhe aí na minha goma, tá ligado? Na moral, falou multa. 10.000 MK, galera. E aí, ainda sobrou 1.000 MK pra gente. Na moral, sobrou muito dinheiro, velho. Bebão foi generoso ali. Pagou bem pelos Kiju. Tá ligado? Top. Vamos pegar agora esse cano de escape. Guardar na garagem. E no próximo episódio a gente coloca nele, né, galera? No próximo episódio aí eu vou... É... Eu vou fazer uma revisão no carro. Aí a gente já pega e coloca esse cano de escape aqui boladão. E galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like aí pra fortalecer que ajuda demais mesmo. E se você é novo no canal aí e curtir o vídeo, se inscreva para mais vídeos de uma Summer Car. É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.